Bom gente, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com a Tássia Spirandelli DJ super badalada do Brasil, né? De renome, levando o Berlândia aí pro Brasil e pro mundo inteiro, né Tássia? Conta um pouquinho pra gente o que você tá sentindo nessa noite de lançamento da Cintia Funha Mariana, eu estou encantada! Que festa foda! Sério, assim, festa tá linda, incrível, super chique, requintada muito bem decorada, só gente bonita, gente do bem, bem o estilo da doutora Cintia Funha e assim, o padrão Cintia Funha, né? Excelência máxima. Eu tô me sentindo lisonjada de fazer parte desse evento E o que você acha que esse lançamento da revista vai agregar pra cidade de Uberlândia? Como é uma revista que foca muito em assuntos que interessam demais o público feminino Eu acho que vem muito a agregar no que existe informação Esclarecendo coisas pra nós mulheres, que é muito importante Ainda mais uma pessoa tão estudada e tão renomada como ela E algo que não tem na cidade, falta Eu acho que essa revista veio pra... é um divisor de águas aí na cidade Que veio com tudo pra fazer um diferencial no mercado Aí eu não posso deixar de perguntar Conta um pouquinho pra gente sobre o seu novo clipe, sobre o seu novo projeto Ah, eu tô muito feliz de ter lançado esse clipe com a minha nova música, Still in Love Enfim, assim, é um novo desafio na minha carreira Que eu tô, assim, super excitada em fazer isso Porque eu agora tô focada 100% em produção, em produzir as minhas próprias músicas E a repercussão foi excelente E eu acho que a partir dessa primeira vão vir muitas outras E aí eu espero que isso seja só sucesso, né? Tássia, muito obrigada Aproveite o lançamento da Revista Cintia Cunha É um prazer pra gente ter você nos nossos lançamentos E que venham os próximos e que a gente conte com a sua presença Muito obrigada Obrigada a você, o prazer é todo meu Tô muito feliz mesmo de poder participar nessa festa maravilhosa Obrigada Obrigada